Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. Sorteiei aí pra sete pessoas. Um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas. Novamente. Vão ser sete ganhadores. Um dólar. Código um dólar csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card um dólar. Cara, então, velho. Entra aí no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último... Último dois meses aí. Teve duas doação. De... Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas... Nas plataformas aí. É... Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos grins, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando o... Entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, é... Depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? Último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô hoje mais um dia na série testando caixas. Estamos hoje aí com 500 dólares, cara. Fizemos aí os últimos vídeos aí testando caixas. Testamos bastante caixas novas aí. E hoje eu vou tá trazendo o teste de mais uma caixinha, cara. Hoje eu vou testar pra vocês a caixinha do Gemtime. É uma caixinha que eu já tinha, acho que, testado ela uma vez. Não foi um vídeo exclusivo dela, mas já tinha aberto. Só que ela mudou, cara. Eles mexeram na skin dela aqui um tempo atrás. Então, vamos tá testando de novo. Vamos abrir 500 dólares dela e vamos ver o que ela dá pra gente aí, cara. Lembrando, o código C4 aí. 40% de bônus, mas brinde garantido. Vamos ver aqui o que veio na caixa C4 pra gente. Começamos bem ruimzinho, pegamos aí 10 por menos 10% do valor da caixa. Começamos agora a forma com o Immigration. Já paga as duas caixas e dá uma recuperada na outra que perdeu. Beleza. Foi um Profit ali acima de bônus. Duas caixas, dá 10, deu 13 aí. Bem top, uma Stalker. Interessante. Mais um Profit. Beleza. Foi um Bônus bem interessante a caixinha. Vamos ver aí. O Indector, tem luva. Player 2. Naga. 28, gastando 21. Mais um Profit em cima do bônus, cara. Bastante Profit em cima do bônus nessa caixinha aqui, cara. Block Bullet Queen. 3, 5, 5, 15. Perdeu um pouco, mas ficou elas por elas com o bônus ali. A gente perdeu uns 2, 3 dólares, fala a verdade. Não foi tão ruim, não. Por enquanto, tá bem positivo. Agora, quando você abre de 10, que é o negócio. Se não der bom. 50 dólares. Atomic Alloy, 87. Gastando 52. Cara, a Atomic Alloy, essa skin já foi baratíssima, velho. Essa skin tá cara pra caramba, velho. Pra você ver como que as skins CS vão envelhecendo bem, né, cara. Bullet Queen. 17, gastando 26. Perdeu um pouquinho ali no bônus. Então, 90 se move. 13, e vamos levar de 10. 52, bora lá. Bora abrir de 10 agora até o final. De 10, esse tipo de caixa também é mais arriscado, porque a chance de ser um prejuízo é um pouquinho maior. Eu acho que esse tipo de caixa, de 4, de 3 vezes é o melhor que tem. Caixas mais baratas. Porém, quem sabe aí venha uma faca ou uma luva pra gente, né. Marper Beach dá uns 40 dólares. 52 dólares, 55, Profit em cima do bônus, beleza. Mais 10. Uma luvinha dessa aqui ser insana, hein, velho. Uma facinha, uma grachezinha, uma funejector. 36, perdemos aí. 36, 35, 5. Cara, ficou elas por elas e vêm pro bônus, hein, cara. Se eles tomam prejuízo, foi de pouquíssimo dólar. Passou aí, velho. Vou pegar a luva, vem uma Stalker. 36, de novo aí, ficou elas por elas aí. 16 de novo, cara. Tá vindo um valor fixo, tá ligado? Mínimo 36, velho. Interessante. Vamos fazer uma ponta. Ó. Tá, agora te dou bem ruim. Não vai dar pra 16, não. 27, cara. Você deposita aqui código C4. 36, você teria 50. É, perderíamos 2 dólares do valor da abertura, cara. Começamos com 500. Estamos com 406. Nem código C4 aqui. Depositar 416, eu teria 560. Então, não. 250, 357. É, 258. Pra mim ter 500 dólares que eu comecei. Ou seja, seria 50 dólares de, praticamente, de lucro aí. 48 dólares de lucro aí. Nas skins. Fora que as skins vêm mais caras fora do site. Vamos ver uns 70 dólares total. Mas o brindizão aí, que seria de uns 60, 70 dólares pra esse valor depositado. Então, cara. É brinde de cima de... É, profite de cima de profite, cara. Sesse golete. Insano. É muito difícil sair no prejuízo aqui. Quando você tem um pouquinho de sorte, sabe abrir as caixas e ainda tem mais saldo, cara. Quanto mais saldo você tiver, é mais fácil de profitar. Dá pra profitar fácil com pouco saldo também. Porém, quanto mais saldo você tiver. Mas lembrando, é aposta. É aquilo. É sorte. Não adianta chegar... Aposta aquilo que você pode perder. Aquilo que você pode arriscar. Mas não aposta aquilo que você não pode apostar. Porque aí você não tem que apostar, tá ligado? Aposta o que estiver sobrando aí. E é isso, guys. Cara, muito top aqui a statica que vai fazendo essas planete. Lembrando, nunca recomendo você pegar e abrir todo o seu saldo de uma caixa só. Eu faço pra testar as caixas. Mas quando é pra abertura séria mesmo, eu pego e oscilo. É loucura abrir uma caixa só. Pode dar bom. Mas normalmente você abrindo várias caixas, a tendência é de você ter um pouco mais de chance de ter aquele lucro ali, beleza? É isso então. Valeu. Falou. Fui.